Tânia Silva conosco, que delícia! Muito bom ter você aqui. Prazer é meu. E o gostoso é que eu tenho falado bastante e bato nessa tecla, a arte transforma a vida. De quem faz, de quem compra, de quem usa também, não é? Com certeza, Rita. Eu sou suspeita de falar porque a agulha mágica mudou a minha vida, mudou a vida da minha família porque nós trabalhamos tudo junto. E de muitas pessoas, do vizinho, que a vizinha na frente trabalha conosco, e assim vai, do lado. Então mudou a vida não só minha, como das pessoas que estão ao meu redor. E eu sempre falo isso pras pessoas, que às vezes as pessoas estão tristes. A vida da gente tem tantos problemas, mas nós não podemos nos deixar levar por eles. E o artesanato, ele é uma válvula de escape pra pessoa se desestressar, pra ela esquecer dos problemas. E até mesmo, como você falou, ganhar dinheiro, né? Que tem muitas pessoas hoje, trabalhando com agulha mágica, falando, Tânia, quanto que eu vendo? Eu tô vendendo, né? Às vezes eu sempre tô falando do preço, a importância da qualidade dos produtos. Inclusive, nós estamos lançando 20 anos de agulha mágica, uma edição limitada do bastidor quadrado, de 35 por 35. Olha isso! Então isso é ideal, porque isso aqui é uma praticidade, principalmente pra quem tá fazendo pra vender. Porque que nem o tapete que eu vou mostrar hoje, o de listras, duas vezes que a pessoa colocar, né? Nós estávamos até comentando. Ela vai colocar duas vezes no bastidor, acabou a peça. Então com certeza vai facilitar a vida das pessoas que estão fazendo. É lógico que ele é ideal pra fazer em casa, né? E nós temos o que vai ser no kit hoje, o pequeno que é pra pessoa levar onde ela quiser. Porque o pequeno de 25 por 25 eu levo aonde eu quiser, no consultório, até mesmo às vezes em gravações. Foi vendo uma sacolinha? Pronto, vai fazer trabalhos com agulha mágica. Mas é uma opção que nós estamos dando de você fazer, né? E rende o trabalho. E rende, porque hoje em dia o tempo é dinheiro. Então hoje eu vou fazer o listrado, eu vou lembrar do nosso protetor, tá gente? Que eu não fico sem ele, só quem trabalha com agulha mágica sabe, né? Você tá com uma blusa mais fininha, vai evitar de puxar o fio e vai proteger o seu abdômen. Acho que aqui dá até pra mostrar. Isso, dá um passinho do lado. Ele é muito prático, confortável. Com certeza quem trabalha com agulha mágica vai amar, porque eu não fico mais sem. E por falar em agulha mágica, eu estou aqui com a agulha mágica na minha mão e quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só, aqui tem um desenhinho, não sei se você vai conseguir ver, porque é bem delicado, o desenhinho de um coração. Esse desenhinho de coração é a certeza de que essa aqui é a agulha mágica original. E por que eu falo da agulha mágica original? Porque você precisa de um bom material pra ter aí um bom resultado final. Para você produzir muitos trabalhos com agulha mágica e sem segredos. Afinal de contas, nós estamos aqui no Saldão do Artesão. E quando eu falo em Saldão do Artesão, é porque esse kit aqui está com preço super especial. E você tem acompanhado aí, hein? Eu não sei o que tem. Às vezes a gente quer olhar, quer olhar, quer olhar e não olha. Por quê? Aqui dentro, daqui a pouquinho eu vou abrir e vou mostrar pra você qual vai ser a promoção para este kit. Agora eu quero falar sobre ele. O que vem nesse kit. Daqui a pouco a gente abre e vê qual vai ser. Aí o desconto ou outra surpresa da vitrine. Esse kit vem com DVD e apostila, com todas as informações muito bem ilustradas. Todas as técnicas, tanto no DVD quanto na apostila. Mostrando que é muito fácil trabalhar com agulha mágica. E o material já está aqui, olha. Prontíssimo pra você começar a executar. Vem o bastidor, vem a agulha mágica original, exclusividade da vitrine do artesanato. Essa sim é a agulha testada para dar um bom resultado ao seu trabalho. E além do bastidor e da agulha, vem também duas resinas antiderrapantes. Então vai fazer um tapete, aplique a resina, ou vai fazer um aplique numa camiseta e tantas outras ideias. Você tem que aplicar a resina. Elas já estão aqui, tá certo? É a resina mágica e ainda tem 30, escuta só, vou falar de novo, 30 novelos coloridos para você fazer muitas peças. Três delas você já começa fazendo, treinando, porque os três riscos em algodão cru já estão aí, olha. Tem o tapete de listras, um deles, um destes riscos, né? A Tânia vai ensinar hoje que é o tapete de listras. Mas tem também a ovelhinha e a margarida feliz. Então, o que você está esperando para começar a ligar? Você quer saber a promoção, né? Então, vamos ver juntos, porque eu também não vi ainda. Vamos lá. O que tem hoje? Opa, se termina com todo é desconto, hein? E é desconto mesmo. Quanto será, quanto será, quanto será de desconto? Kit com 20% de desconto. Saudão do artesão. 20% de desconto é para você ligar agora. Não perca tempo. Ligue no 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br E liga logo, porque é só no saudão do artesão, que está com 20% de desconto de mais. Tânia, eu falei agora do kit, falei que nós vamos fazer esse tapete listrado com você. Mas eu quero que o pessoal veja o tapete, a alegria das cores e a beleza do trabalho. E todas essas peças que você está vendo foram feitas com a agulha mágica. E tudo tem um começo. Primeiro, o molde, né, no tecido de algodão. E depois, a gente vai aprender a usar aí a agulha mágica. E a Tânia veio hoje para dar também muitas dicas. Então, para você que não começou a usar a agulha mágica ainda, porque fala assim, ai, será que eu vou conseguir? Não tem segredo, né? Não tem. É uma técnica... Eu considero a tapeçaria de agulha mágica a mais simples, ô Rita. Em questão de tapeçaria, a mais básica. Mesmo quem nunca trabalhou com artesanato, ela consegue desenvolver uma peça. Ó, as pessoas mandam para mim em primeira peça, assim, sabe? Com uma evolução que parece que não é a primeira peça. Então, é um trabalho simples, ele trabalha a coordenação motora. Então, é bom, tanto para a terceira idade, como para a criança, né? Que tem o meu menino mesmo, ele tem dificuldade de coordenação. Eu ensino muito ele, ele está melhorando. Porque a própria agulha mágica tem que ter uma coordenação para você fazer os pontos. Então, trabalha isso. E no bastidor também, ó, gente, para colocar, eu já coloquei, mas eu quero só frisar assim. Quando você coloca um lado, você coloca o lado oposto. Estica e apoiando ainda no protetor, é melhor ainda. Te deixa mais seguro, ó. Você vai esticar os quatro lados. Tá? Aqui eu já estiquei, que é só uma dica. É só para dizer que tem que estar que nem um pandeirinho. Ele tem que estar bem firme. E é uma dúvida, Rita, que as pessoas às vezes deixam bem mole, elas mandam no WhatsApp para mim. E falam, ah, Tânia, mas o ponto está soltando tudo. Um dos motivos de soltar o ponto é deixar mole aqui. Tem que estar firme, como um pandeirinho, para que não saia. Eu quis mostrar hoje, né, nessa dica, as diferenças do ponto que são que as pessoas entram muito em contato. O que dá para fazer com a agulha mágica? A agulha mágica, ela dá para fazer com linha, lã e barbante. E também lã de bebê, tá? Então, esses são os fios que você pode trabalhar com a agulha mágica. Isso. Agora, então, dá para ver melhor, né? Aqui, gente, o tamanho dos pontos. Ah, Tânia, para que eu vou usar o ponto, né, o alto? O alto, se você está fazendo uma paisagem, eu sempre gosto de colocar nuvens, eu gosto de colocar as árvores, as folhas das árvores. Dá todo um efeito diferente, se você põe no ponto alto. O médio, às vezes você vai fazer uma bonequinha, um bichinho, eu gosto de colocar o corpinho no médio e a carinha, por exemplo, do animal, do bichinho, no baixo. Então, também dá um efeito diferenciado. Você vai fazer uma flor, uma coisa mais delicada, usa o ponto baixo. Vai fazer uma aplique em roupa, também usa o ponto baixo. Então, assim, a agulha mágica, você pode brincar numa peça com vários pontos, vai dar tudo um efeito 3D, né, na peça, que vai ficar muito bonito também. E também tem mais a outra dica, que é o quê? Só vai ficar o ponto assim? Não, o ponto fica assim, normal, né? Mas se eu quero deixar um efeito diferente, eu tanto posso escovar, que é com a escova de aço, eu trouxe ela aqui, ó, a escova de aço, que é de cachorro de pet shop, tanto eu posso deixar escovadinho como esse aqui, ó. Fica fofinho, olha, que delícia, macio. Como eu posso aveludar? O aveludar é eu passar, cortar com a tesoura. O ponto tá assim, eu pego e corto. Conforme eu vou cortando, vou até cortar um pedacinho aqui, ó. Conforme eu vou cortando, vai mudando a cor da lã. Eu acho que dá um efeito super diferente na peça, eu gosto muito também. Quando é um lacinho, quando é um olhinho, às vezes uma roupinha, né? Então eu faço e coloco, ó, acho que já dá até pra perceber como que vai mudando o tom do amarelo. Então o efeito picotado, eu fazendo todo ele assim, ó, acho que até dá, tá vendo como muda, ó? Muda mesmo. É, eu fazendo todo ele assim, ele vai dar esse efeito. Um efeito aveludado, um efeito bonito. Eu gosto também, dependendo da peça. Esse aqui tá macio, tá gostoso, mas esse aqui também realmente é um aveludado, olha que delícia. Ele fica um veludo. Esse é ideal pra você fazer um cachorro, um gato, um urso. A ovelhinha você fez assim? Eu fiz assim, só que aí eu deixei ela com um pouquinho mais alto. Você que controla o tamanho, né? Se você quer mais, você corta mais. Se você quer deixar, se você quer mais alto, corta menos. Se você quer deixar mais baixinho, você vai cortando. Com a tesoura, tem que só tomar um cuidado, mas no DVD a gente explica pra não deixar buraco, nada. Mas isso são as formas, as técnicas que você pode trabalhar com a mesma agulha, mudando os fios. O barbante também é um fio que eu gosto muito de trabalhar. Pra você fazer um... Eu tenho até um tapete de sala de um metro e meio, que ficou maravilhoso. Eu fiz com um barbante. E a linha também, Rita. Eu gosto de trabalhar muito com a linha em roupa. Mas eu fiquei com uma dúvida. Eu corto só depois de usar a resina ou posso cortar antes? Posso até cortar antes. Pode cortar antes. Não tem perigo de desmanchar. Não tem perigo. E, inclusive, pra escovar, eu não posso passar resina antes. Porque se eu passar, a resina segura as cerdas da lã. Ah, entendi. Então eu tenho que escovar primeiro, pra depois, por último, eu passar resina. Entendi. Que é o produto final que nós temos. Bom, então tá aí. Algumas dicas pra você começar a usar a agulha mágica. E olha só. As vezes, com um restinho de linha ou de lã, você consegue fazer uma aplicação numa camiseta. Você consegue, você viu o colete agora há pouco que nós mostramos com as borboletinhas. Com restinho de nada de lã, você faz peças incríveis para aplicar. E o que eu quero que você faça é começar a usar a agulha mágica. Porque você pode fazer tapetes grandes ou pequenas peças com os restinhos de lã. E você já pode começar a treinar nesse kit, porque nós estamos no saudão do artesão. E quem me ouviu falando agora há pouco sobre a agulha mágica, sobre esse kit, já sabe que ele está aqui, olha, com 20% de desconto. Gente, 20% é muito difícil você achar uma loja que te dê 5, que dirá 20%. Então é hora de você começar a ligar no 0800-265-555 ou acessar a loja virtual vitrine do artesanato.com.br Porque você vai receber nesse kit tudo o que você precisa para começar a usar a agulha mágica. Tem o DVD, o curso Ensinando Todo Passo a Passo. Tem também a apostila com todas as dicas. Tem aqui, olha, vamos abrir a apostila para você ver que ele é muito bem ilustrado. Tem a paleta de cores, tem o passo a passo, materiais básicos. Tudo para você começar a fazer aí as peças. E por falar em fazer as peças, claro que você precisa do bastidor e da agulha mágica para você esticar o seu tecido de algodão e usar a original, a agulha mágica original, que é exclusividade da vitrine do artesanato. Vem também dois potes da resina antiderrapante, é uma resina de qualidade, é a Resimagic. E ela traz para você a segurança e a certeza de que o resultado final vai ser bom. 30, 30 novelos de lã de excelentíssima qualidade. Tem aí a marca Círculo. Esse fio vai dar o efeito que você precisa no seu tapete ou no seu aplique. Sobrou um restinho, guarda, não joga fora para você fazer os tracinhos, fazer detalhes. E esses três riscos que você está vendo, da ovelhinha, do tapete de listras e da margarida feliz, vão no kit. E não se esqueça, ele está com 20%. Saldão do artesão, 20%. Hora de começar a ligar no 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. Você quer 20% para a vida inteira? Não, senhor, não, senhora. É só enquanto durar aí os dias do Saldão do artesão. Então, vai esperar acabar? Não, liga agora. 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. E se você achou que essas dicas da Tânia Silva estavam boas demais, foram só dicas. Porque fazer mesmo, nós vamos fazer depois do intervalo. Fica com a gente. Hoje o Arte Brasil traz aí esta arte da Tânia Silva, que é a agulha mágica. O uso da agulha mágica para fazer peças incríveis. Esse tapete colorido, é um tapete de listras, ela fez com cores que são, podem ser restinhos de lã que você tem aí, ou não. Você pode combinar as cores de acordo com a sua decoração, ou que vai agradar o cliente. Com certeza. Cores que vão agradar. O importante é ficar colorido. Ficar vibrante. Vibrante, cheio de alegria. E agora, demos todas as dicas no bloco anterior, e agora nós vamos colocar a mão nos fios. Não, não. Nem que é da massa, é nos fios. É nos fios. Então aqui, ó, gente, eu já deixei esticado, né? Só para relembrar, esticou um lado, esticou o lado oposto, e assim vai dos quatro lados. Deixa bem firme, para não ficar mole. Feito isso, eu vou já, esse trabalho de listras, para que ficasse bem marcante, eu coloquei dois contornos em cada listras. Mas é gosto também, poderia colocar um só. Mas aí eu quis colocar dois para destacar bem. Ficou muito lindo. Olha, ficou muito bonito mesmo. Eu gosto desse tapete. Que poderia ser um tapete para um quarto de homem, até se a pessoa quiser, né? Se quer com cores mais nude, cores mais escuras, também poderia ficar. Eu fiz um para o meu primo, que ele mora no Espírito Santo, o Renato. Quero até mandar um beijo para ele, Renato. Espero que você esteja bem, faz sempre que a gente não se fala. Eu mandei um para ele com tons de marrom, sabe? Com o quarto dele, marroms e bege. Então eu falei, dá tanto para usar colorido, como com tons mais escuros, se for para um quarto de homem, que gosta de cores mais escuras. Ó, então esse tapete eu fiz ali no ponto baixo e no médio. Eu vou mostrar a agulha, ela já vem no médio, tá? Mas ela tem um ponto baixo, médio e alto. Então aqui, eu vou colocar a lã na agulha. Muito simples. Lembrando que a nossa agulha, ela já vem, ó, com o arame na medida certa, envergado, ó. Que é mais ou menos uns 20 graus, não precisa mexer. A abertura da agulha para cima, eu vou colocar de baixo para cima e de cima para baixo. É um U ao contrário. Ó, feito isso, eu vou colocar totalmente dentro da agulha. Não pode ficar fora da canaleta, totalmente dentro. Vou deixar de 3 a 5 centímetros. E aqui, eu vou começar... Ó, eu vou mostrar em cima da mesa, mas eu faço mesmo no protetor, que é muito melhor para trabalhar. Sentado, né? É mais confortável. Ó, punho firme, agulha reta, eu vou aplicar até o anel. Então, aqui, eu sempre tenho que lembrar que eu tenho que encostar o arame no tecido, tá? E aqui, eu vou fazer o contorno. Essa peça é muito simples de bordar, porque ela não tem quase detalhes, né? É bem geométrica, né? É bem geométrica. É, bem reta. Então, até para quem está iniciando, é um trabalho muito simples. O pessoal vai fazer rápido. E sempre virada para frente, Tânia? Sempre. A agulha, a abertura, sempre para frente. Como se estivesse caminhando com a agulha, né? No sentido que você está indo, é a abertura dela. Qual a distância que você dá de um ponto para o outro? Olha, é mínima. Porque, na realidade, é a questão de eu levantar, Rita, e já aplicar novamente. Eu falo que nós arrastamos a ponta da agulha, se for analisar. Ela não é nem levantada, ela é arrastada. Quanto menos você levantar a ponta da agulha, melhor vai ficar os seus pontos. Lembrando que eu estou trabalhando o avesso, né? Que esse lado que nós bordamos é o avesso. Então, é mínimo. Deixa eu soltar aqui. A lã sempre solta. Não pode prender a lã de forma nenhuma. Porque se prender a lã, vai dar defeito. Ou segurar a lã também assim, ó. Que muitas pessoas fazem. Tem que cuidar. A lã sempre solta. A abertura da agulha para frente. Punho firme. E aí, é só você ir levantando e aplicando. Aqui, eu já estou encontrando com o que eu comecei. E aqui, eu posso voltar. Como eu vou fazer dois contornos. Aqui, eu vou voltar. Um pontinho atrás do outro. Ah, eu quero ver você fazer o pontinho do lado. Então, você não vai cortar aí. Não vou. Vou dar continuidade. Aqui, eu vou voltar, né? Então, eu vou virar o bastidor. E, ó, que importante. A abertura da agulha está no sentido que eu estava bordando. Eu não posso fazer isso com ela. Eu tenho que virar a agulha, ó. Porque eu vou voltar com ela. Então, por isso que eu falo que a abertura é sempre no sentido que você está trabalhando. É aqui, eu vou fazer do ladinho. Aqui, eu não vou dar espaço para que fique bem juntinho. Fique um traço realmente grosso. É. E aí, você faz o contorno todo assim. E eu fiz todo desse tapete com dois de preto. Mas, poderia fazer com um, tá? Se a pessoa não quer marcar muito, ah, não, quero que fique mais delicado, faça com um só. Ou, também, pode fazer com outro tom, sem ser preto. Eu gosto muito do preto. Eu acho que o preto, ele define bem o trabalho, né? Mas, é gosto. Pode ser um outro tom também. Ó, aqui, então, eu estou fazendo do ladinho do contorno. Vê que é muito simples. E o preenchimento também não tem segredo. Agulha mágica prática, rápido. Um tapete desse, você faz até com menos de oito horas uma peça, porque ela é menor. É, sem um acabamento, mas é uma peça rápida pra você fazer assim, pra confeccionar, até pra vender. Ou mesmo pra você, né? Não é uma peça demorada. E o legal é que você pode fazer esse mix de cores, né? Então, é, que nem esse, o kit mesmo. Vai sempre sobrar, Rita. Sobrou, vai 30, vai sobrar. Então, o que dá pra fazer? Você viu, eu trouxe tantas coisas de aplicações. Dá pra você fazer um chaveiro, dá pra você aplicar em roupa. Não vai, você não vai desperdiçar o material. Agulha mágica, eu acho muito interessante. Ó, vou cortar essa pontinha, que às vezes atrapalha do cometo. Então, você não perde nada da agulha mágica. Eu tenho lá, lãs, linhas, fios, tudo guardado, pedacinhos mínimos, porque eu sempre vou precisar. Então, a hora que eu preciso, eu já tenho guardado lá. Porque às vezes é pra fazer um olhinho, uma boquinha, você precisa do mínimo de lã. O mínimo. Ó, aqui, eu vou dar um pontinho bem juntinho. Ó, eu já fiz dos dois lados. Aqui foi feito. Ó, aqui na realidade, eu não fiz. Eu vou parar pra mim fazer um pouquinho dentro, devido pra finalizar a peça, tá? Mas aqui eu poderia continuar, ó. Porque eu não fiz todo o contorno duas vezes. Levantei, cortei. Vou mostrar só um pouquinho o lado direito pras pessoas. Ó, tá vendo aqui, ó, que eu fiz com dois? Ó como ficou bem... Ficou bem mais nítido, né? Ficou bem marcada, ó. Bem marcada. Agora, eu vou mostrar um pedacinho do vermelho. Mas as pessoas que gostarem do trabalho, com certeza a nossa apostila, ela tá muito bem elaborada. Tá mesmo, é. Fotos lindas. A pessoa não vai deixar de fazer de maneira nenhuma. Tem os mínimos detalhes de como executar, desde colocar a lã na agulha até fazer o acabamento, passar resina. Ó, eu vou mostrar um pedacinho. Só aqui, ó. Já tá até um quadradinho, só pras pessoas verem que é a mesma coisa. A diferença é que eu faço... Eu acho mais fácil fazer em quadrados. Mas eu poderia também acompanhar, tanto na horizontal como na vertical. Ó, aqui eu vou dar aquele espacinho. Por quê? Porque eu não tenho necessidade de fazer grudado. Eu estou fazendo um ponto baixo e eu vou dar distância entre as carreiras. Então, eu vou dar essa distância e vou fechar o quadradinho. Ó, essa pontinha, a gente corta ela. Sempre rente. Sempre rente. Como num arremate. E assim eu vou fazer em toda a minha peça. Se você achar mais fácil fazer em quadrados, como eu faço, eu acho que fica além de ficar esteticamente bonito o fundo, também é mais prático pra quem está iniciando. Só que sempre tem que virar o bastidor. Ó, feito isso, levantei a pontinha, cortei rente. Vou mostrar aqui. Ó, o que eu fiz, tá vendo? Fechou. Mesmo eu ter deixando um espaço razoável. Fechei. Fiz toda a minha peça. Rita, claro, vou tirar do bastidor, tudo. Fiz a peça. Eu tenho duas opções. Eu vou fazer crochê. Primeiro, eu vou fazer crochê. Eu vou tirar o excesso da peça, do tecido aqui, ó. O que tiver em excesso, vou tirar. Vou fazer o meu crochê, vamos dizer, eu cortei aqui, vou deixar uns 5 centímetros. Vou dobrar. Vou fazer o meu crochê, o caseado com o biquinho, do jeito que eu quiser. Depois que eu fiz o crochê, eu passo a resina. Se a pessoa falar, não, Tânia, eu não quero fazer crochê, não sei fazer, pode ser. O que eu sempre mostro também, que é passar a resina e recortar. A resina, gente, ela já vem pronta. Essa é testada e aprovada pela nossa equipe da agulha mágica, tá? A resina mágica, tá no mercado. Nós garantimos a qualidade. Fiz. Tá pronto? Terminei minha peça? Ou vou fazer o acabamento só com a resina? Eu vou passar. Só que uma coisa, quando eu vou fazer uma peça cortada, que são todos esses apliques que eu mostrei, eu tenho que não só emborrachar o bordado, como também o tecido. Ó, então eu passo uma camada generosa, como eu gosto de falar. E quando é aplique, eu tomo mais cuidado ainda. Porque o aplique, se eu cortar, depois que, né, aí não tem o que fazer. Se você não for cortar e desfiar, aí você perde a peça. E para que você possa lavá-la, ó, eu vou passar só num pedacinho aqui, mas eu passo em tudo bem. A resina tem que cobrir bem. Eu fiz isso, passei na peça toda. Eu vou deixar secar sempre de um dia pro outro. Eu gosto de deixar de um dia pro outro. Não coloco no sol, gente. A resina, até o produto químico, ela vai, ela dá amarelada. Ela amarela o avesso. O direito sempre vai estar perfeito, mas amarela o avesso. Então, pra evitar, eu já não seco no sol, seco na sombra. Acabou, tá tudo pronto. Eu vou pegar uma tesoura e vou cortar rente. E vai ficar como essas peças que eu trouxe na aplicação, que é a mesma forma. Só que esse é um tapete, eu vou pôr no chão. Só que você passa no trabalho com a agulha mágica e também no tecido onde você vai recortar. Isso é importantíssimo, porque o tecido de algodão cru, ele desfia. Então, pra recortar e não desfiar, tem que emborrachar o algodão cru também. Que tal você começar a trabalhar com a agulha mágica? No seu tempo livre, vai lá, tá assistindo televisão? Vai usando a agulha mágica e fazendo peças incríveis. E nós estamos aí no saudão do artesão. Olha que oportunidade que a vitrine do artesanato traz pra você. Você recebe esse kit agulha mágica com tudo que você precisa. Claro, com curso em DVD, com a apostila e você vai receber todo o material para produzir três tapetes. Você vai produzir a ovelhinha feliz, o tapete de listras e a margarida feliz. Não, a ovelhinha já pôs a ovelhinha feliz também, ela vai ficar feliz, com certeza. Mas é a ovelhinha, o tapete de listras e a margarida feliz. E todo o material tá aqui. Tem bastidor, tem, claro, a estrela desse kit, que é a agulha mágica original. Tem a resimagem, que é essa resina especial pra ser aplicada depois de todo o tapete prontinho, pra dar segurança. E você vai vender e fala assim, não, não tem problema de escorregar e nem soltar o fio. Porque tem a resimagem. E 30, 30 novelos da linha Círculo pra você... Lã, né? Eu falei linha, não. É lã. 30 novelos de lã coloridos pra você produzir as peças. O que que tá faltando? Você ligar no 0800 265 555 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Porque esse kit, no Saldão do Artesão, só enquanto durarem os estoques e só enquanto estiver no Saldão do Artesão, está, ó, com 20% de desconto. 20% de desconto só na Vitrine do Artesanato. Então, você pode ligar no 0800 265 555 ou vitrinedoartesanato.com.br. Gostou? Já tá ligando? Já tá acessando? Aí sim, você vai ver que delícia que é trabalhar com agulha mágica. E a criatividade vai, ó, fluir com certeza disso. Tânia, obrigada mais uma vez por estar comigo. É um prazer. E pra você, né, pra você que tá aí acompanhando o programa Arte Brasil, já viu que nós temos aqui presenteado os nossos professores, nossas professoras. E hoje não vai ser diferente. Feliz Páscoa. Oh, minha querida, obrigada. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Até o próximo Arte Brasil! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho